Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente achava que tava sonhando, hein? Quando você ganha do Boca Juniors dentro da Bombonera Isso sai no mundo inteiro, né? Essa foi uma das vitórias mais épicas da história do futebol brasileiro Foi um efeito inacreditável Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Meu nome é Paissandu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso falar, né? Só que é um aborrecimento pra isso e não tem tamanho Ficou muito curto da vida comigo Tchau, tchau.